Olá, boa tarde, hoje é quarta-feira, dia 18 de outubro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletins de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. O programa Bem Mais Agro abre chamamento público para pequenos produtores rurais interessados. A Prefeitura apresenta a edição 2023-2024 do Plano de Emergência Pluviométrico. E ainda, a DEMAI instala telemetria nas estações elevatórias de esgoto. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Produtores rurais de Uberlândia já podem se inscrever no mais recente programa de estímulo ao setor lançado pela Prefeitura, o programa Bem Mais Agro. Apresentado pelo prefeito Odelmo Leão na última segunda-feira, o programa teve o chamamento público aberto, publicado no Diário Oficial do Município de ontem. A iniciativa vai possibilitar que o município, por intermédio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, oferte insumos, análises de solo e assistência técnica aos interessados. Em coletiva de imprensa, o prefeito Odelmo Leão explicou mais sobre a importância do programa. Vamos ouvir. O projeto é idealizado para atender principalmente a agricultura familiar. Começou desde 2019, quando nós começamos a discutir o Basal. E o Basal foi uma realidade. Essa semana vocês já terão notícias que eles receberão o seu registro oficial e poderá fazer comercialização aos produtores rurais que quiseram usar o produto. Essas são as vantagens que eu expliquei várias vezes. Então, nós criamos na Secretaria um programa para fruticultura, oleocultura e pastagem no sentido da produção de leite. Portanto, é o início de uma programação que eu tenho a certeza que vem para poder ficar. Ao todo, 100 produtores rurais serão selecionados para obterem os benefícios nas áreas de fruticultura, oleicultura e pastagem. As inscrições seguem até as 18 horas do dia 14 de novembro. Já a seleção dos produtores interessados acontecerá no dia 16 de novembro, no anexo agropecuário. Os produtores rurais interessados em participar devem ter propriedade de até 80 hectares e serem aprovados por avaliação técnica. Caso atendam aos critérios estabelecidos no chamamento, serão selecionados seguindo a ordem de inscrição. Cada uma das modalidades do programa disponibilizará profissionais capacitados para garantir a assistência necessária, inclusive com indicação adequada de uso do remineralizador de solo, pó de basalto. Os bioinsomos como mudas, calcário, gesso e basalto ficarão armazenados em espaços da Prefeitura e poderão ser retirados pelos produtores em quantidade determinada, conforme orientação da Secretaria e de acordo com a atividade inscrita. Prefeitura apresenta a edição 2023-2024 do Plano de Emergência Pluviométrico. Com o objetivo de minimizar os efeitos das fortes chuvas desta época do ano, o prefeito Odelme Leão apresentou ontem a nova cartilha do Plano de Emergência Pluviométrico, o PEP, para o Bienio 2023-2024. A cartilha é resultado de diversas reuniões realizadas durante todo o ano e está disponível para consulta no portal da Prefeitura. No documento, estão estabelecidas as ações preventivas durante e pós-chuvas, bem como a responsabilidade de cada órgão que compõe a Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil. A ação se junta a outras políticas públicas adotadas pela gestão municipal para mitigar o impacto das chuvas, como a construção da Represa do Camaro, que já está em 72% da conclusão, e a adoção de sinalização indicativa de risco de alagamento na Avenida Rondon Pacheco, entre outras obras de ampliação da rede de drenagem pluvial. Agora vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Inovar é com a Prefeitura de Uberlândia. Ela já criou aplicativos de saúde, de segurança para mulher e muitos outros. Agora lança o Portal Cidadão, que reúne os serviços online da Prefeitura num só lugar. Você clica e acompanha horários da coleta de lixo, matrículas e notas dos filhos, negocia débitos ou marca uma consulta. E tem segurança do acesso gov.br. Entra lá. Portal Cidadão. Tudo fácil, na palma da mão. Giro de Notícias O DEMAI está ampliando o sistema de telemetria nas estações elevatórias de esgoto de Uberlândia. Esse recurso permite o acompanhamento em tempo real e a distância dos dados e informações importantes. Até o momento, o sistema já foi instalado em 36 das 67 estações que estão em funcionamento na cidade. E até o fim do ano que vem, espera-se que mais 15 estações recebam a tecnologia. Com a telemetria, é possível identificar rapidamente problemas no funcionamento das estações, o que permite uma solução mais ágil por parte do DEMAI, que envia uma equipe ao local, não apenas para verificar o funcionamento, como também providenciar o conserto ou troca de equipamento, se necessário. Anteriormente, era preciso que um operador volante estivesse no local para detectar e relatar qualquer problema, o que muitas vezes causava prejuízos como a queima de bombas. Com o intuito de ampliar a proteção e garantir mais saúde à população, a Prefeitura de Uberlândia inicia na próxima segunda-feira, dia 23, a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes. Durante a campanha, serão reforçadas as ações para imunização contra 19 doenças, entre elas, meningite, poliomielite, febre amarela, sarampo e HPV. O público-alvo são pessoas com idade entre 0 a menores de 15 anos. No cenário epidemiológico do país, há preocupação com doenças antes consideradas controladas, como é o caso da poliomielite, a paralisia infantil. A Prefeitura promoverá ações de sensibilização na rede municipal de saúde e atividades de conscientização e vacinação nas escolas públicas da cidade. O cronograma de ações está em fase de elaboração e será colocado em prática durante o período da campanha de multivacinação. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Sandra Ribeiro. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kahneman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.